Bem, meus amigos do Super Cat, a você gatinha, você garotão, a toda a família, muito obrigado pelas cartas. Foram tantas que mudamos o endereço para não causarmos problemas ao pessoal do setor da expedição da TV Manchete aqui em São Paulo. O novo endereço para vocês se comunicarem conosco é... TV Manchete, Super Cat, Caixa Postal 3000, CEP 010-60970, São Paulo. Aqueles que escreveram no endereço anterior, não se preocupem que as cartas chegarão até nós do Super Cat, o seu programa favorito de todos os sábados e domingos. Todas as cartas são muito carinhosas e nos fazem mais felizes e animados em nossa missão de apresentar este show da Luta Livre Mundial da WWF, o nosso, o seu Super Cat. Recebemos cartas com conteúdos maravilhosos e nos revelando excelentes desenhistas como o caso de...